Olá meninas, tudo bem? No vídeo de hoje eu venho compartilhar com vocês os meus primes favoritos do momento Os primes que eu mais tenho usado e que com certeza vocês já conferiram durante os tutorais de maquiagem Em alguns favoritos, vídeos lá no Instagram E nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês não só um prime como dois Sendo que um mais baratinho e um mais caro Um nacional e um internacional Esse mais caro é caro pra gente aqui no Brasil Na verdade ele é um prime super baratinho lá fora, no exterior É como se fosse a Ruby Rose nossa aqui do Brasil Como eu paguei mais caro, ele é mais caro no Brasil Fica aqui como mais barato, mais caro Só uma pincelada bem breve aqui sobre a função dos primes Que servem para espalhar um pouco melhor a base Fixar a maquiagem e dar um aspecto aveludado Minimizar a aparência dos poros Eles funcionam dessa forma E eu vou começar pelo prime mais caro Que eu tenho usado no momento, meu favorito Prime da Elf Essa marca então é bem baratinha lá fora Se eu não me engano esse prime custa entre 4 dólares, 3 dólares Depende muito do país, do local que você estiver comprando Mas no geral ele é muito baratinho Aqui no Brasil eu paguei 59,90 A embalagem é muito bonitinha É uma embalagem bem, digamos, sofisticada Bem trabalhada Ele é de pump Contém quantos ml? Deixa eu ver Contém 14 ml A caixinha dele é assim Ó, vem nessa caixinha aqui O nome desse prime na verdade é Mineral Influy Face Prime Aqui na embalagem, aqui na sua caixinha Diz que é um prime multifunções Prepara a sua pele Refina as linhas de expressão Minimiza as linhas de expressão Faz com que a maquiagem dure por mais tempo E proporciona efeito mate A textura dele é de um prime siliconado Uma textura um pouquinho encorpada Muito boa de espalhar Conforme você espalha Você já sente aquele aspecto de pele aveludada Vou mostrar pra vocês a aplicação O antes e depois A pele com esse prime E sem esse prime Pra que vocês possam verificar um pouco melhor Ele não minimiza 100% o aspecto dos poros abertos Ele dá uma refinada de fato Ele dá um aspecto bem lisinho Tô usando ele já faz tempo E de fato a pele fica muito aveludada Fica bem lisinha E o acabamento fica realmente bem mate Pra quem tem pele oleosa Vai sentir um pouco de incômodo Com relação a esse aspecto siliconado dele Porque você passa Você parece que tá com a pele um pouco oleosa de início Sabe? Você sente aquele siliconado dele Mas com o tempo Proporciona esse efeito mate E acaba não incomodando mais Inclusive eu conheci esse produto Através de uma pessoa Que fez resenha Que tem a pele oleosa E é o favorito dela E ela tem a pele oleosa Minha pele como vocês sabem Não oleosa E conforme a minha experiência Ele é muito bom Eu acho que vale o investimento Até porque como eu falei Tem outras marcas nacionais Que tão metendo a mão E não acho que é tão bom quanto Outra coisa Mas ele não tem cheiro E rende bastante Agora eu vou pra versão De prime mais barata Inclusive já está no finalzinho E quem me acompanha Sabe que eu uso ele demais Que é o prime HD Da Louis Anse Eu paguei 11 reais Se eu não me engano Nesse prime Ele é um prime Que tem uma textura em creme Ele não é siliconado Ele não é em gel Essa textura é parecida com gel É um creme bem leve E fluido E a marca diz Que diminui a aparência De poros Linhas de expressão Reduzindo imperfeições Forte fixação da maquiagem Deixa a pele mais macia E tem um diferencial Tem um destaque a mais Que diz que possui Proteínas do arroz Em sua composição Já tem um tempo Que se é falado Sobre vícios da água De arroz Da proteína do arroz Na pele Que ajuda a hidratar Clarear E dar um vício A embalagem de beijinaguinha Contém 30ml de produto De fato a pele Fica bem hidratada Dá um certo vício Na pele Um leve veludado Eu não sinto Que ele feche Tanto os poros Comparado A esse baratinho Da Ruby Rose Ele fecha bem mais Os poros Eu até posso dizer Para vocês Que eu prefiro Muito mais Esse da Louis Anse Do que esse daqui Da Ruby Rose Esse da Ruby Rose Ele é bom Mas ele só tem Esse fator hidratação Que eu sinto Que ele proporciona Na pele Mas só Esse daqui Da Louis Anse Eu sinto que ele hidrata A pele Ele fixa bem A maquiagem Muita gente comenta Comigo sobre o cheiro Que ele tem um cheiro ruim Mas gente Eu posso dizer Para vocês Com toda a propriedade Do mundo Que o meu não tem Esse cheiro Inclusive não tem cheiro De nada Eu não sei Se pode ter ocorrido Algum problema Com relação a lote De algum componente Que proporcionou esse cheiro Enfim O meu não tem E eu não sinto nada Do tipo Conforme você vai espalhando Você vai sentindo Esse vício Que eu estou comentando Com vocês A pele bem macia Chamada HD E eu já até conversei com vocês Sobre essa questão De produtos HD Que proporcionam Um efeito bonito Na pele Para foto Vídeo Como principal função Também Uma pele Proporcional Uma pele Mais natural Aproximei bem A câmera Para poder mostrar Para vocês Quanto há resultados De cada um Com a pele maquiada Então Deixa eu mostrar aqui Desse lado aqui Eu estou com o Prime Da Louis Hansi Como eu falei com vocês Os poros mais aparentes Mas ainda assim O acabamento Fica bom na pele Desse lado aqui Eu estou com o Prime Da Elf A performance Esse da Elf Como vocês podem ver O teor de brilho É muito menor Ele fica bem Mais mate Comparado ao da Louis Hansi Minimiza bem mais A aparência dos poros Olhinhas finas Só para vocês fazerem Uma análise Quanto ao que eu falei E ao resultado final A gente me perguntava Quanto ao Prime Da Louis Hansi Comparado ao da Ruby Rose É quanto A que tipo de pele Cada um ficaria melhor Quem tem pele seca O ideal Seja usar Esse daqui Da Ruby Rose Ele tem esse fator De hidratação Bem mais forte Acho que o foco dele É mais hidratação Preparar A gente normalmente Pelo menos eu Gosto de hidratar a pele Antes de maquiar Então esse produto Substitui muito bem Um hidratante facial E para quem tem pele oleosa Eu indicaria esse da Louis Hansi Ele tem mais essa combinação De prime De maquiagem mesmo Porque de fato Ele fixa a maquiagem Ele também hidrata Mas ele tem um acabamento Mais sequinho Mais mate Do que esse da Ruby Rose Essa é a minha opinião Perto do que eu vi Com esses dois produtos Para quem quiser saber Esse prime da Elf Eu comprei na loja Alica Aqui no Rio de Janeiro Não é patrocínio Não é parceria com a loja Mas eu sei que vocês vão querer saber E é isso que vale É a gente compartilhar Tudo que a gente tem de informação Esse prime aqui Eu comprei na época No centro da cidade Numa loja de bijuteria E foi R$10,80 É de hoje que eu uso Esses dois primes E já testei eles Por um longo tempo Assim Coisa de mais de 5 horas Aproximadamente 5 horas Posso dizer para vocês Que ambos seguram muito bem A maquiagem O da Elf Um pouco mais Até porque ele tem os pontos positivos A mais do que o da Luizance Da Luizance Você usa tranquilamente Para durante o dia Da Elf Eu indicaria Para uma maquiagem Para a noite Você pode usar Tanto de dia quanto à noite Como eu faço Mas para uma performance Um pouco mais profissional Eu julgo dizer Que o da Elf Se sai um pouco melhor Então foi isso meninas Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Já sabe Clica aqui no gostei Para eu saber que você gostou Se inscreva no canal Para ficar por dentro Dos últimos vídeos E compartilha aqui com a gente O que você achou Desses produtos Qual prime você indica Qual o seu prime favorito Compartilha aqui com a gente Vai contribuir bastante Com o conteúdo desse vídeo E ajudar muitas outras meninas também Então foi isso Vou ficando por aqui Um grande beijo Fique com Deus Obrigada pelo carinho A gente se vê no próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau